Escolha um fertilizante adequado, procure por fertilizantes específicos para plantas suculentas ou cactos. Esses fertilizantes contêm nutrientes essenciais para a rosa do deserto, como nitrogênio, fósforo e potássio. Neste caso, estamos usando o NTK. Adube com moderação. A rosa do deserto é uma planta resistente e pode sobreviver em condições adversas. Portanto, é importante não exagerar na adubação, pois o excesso de nutrientes pode prejudicar a planta. Adube a cada 3 a 4 meses durante a primavera e verão, quando a planta está em crescimento ativo. Lembre-se de que a adubação é apenas uma parte dos cuidados com a rosa do deserto. Certifique-se de fornecer a quantidade adequada de água e luz para que a planta possa florescer e crescer saudável.